O Senhor já falou que está contigo Essa batalha você não tem que temer Pois maior é o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Jogue em nome do Senhor E o gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força vem do braço do Senhor Para essa guerra já te corro Então você é mais que vencedor Muito bem amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Estamos em mais um dia Da nossa oração da manhã Eu quero antes De trazer uma palavra Para abençoar a sua vida e a oração Pedir a você em nome de Jesus Que se inscreva no nosso canal Que leve esse canal a outras pessoas Mande o link Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Nos ajude a fazer a obra de Deus Eu não posso lhe dar nada Mas o nosso Deus Que é galardoador Vai te dar um galardão Vai te dar recompensa Por estar levando a palavra dele As pessoas que você tiver a oportunidade de levar A maior quantidade possível Ajude a obra de Deus E você vai ver a recompensa de Deus Em sua vida O título da mensagem de hoje é Deus lhe dará vitória Lhe dará estratégias para a vitória Estratégias táticas de como enfrentar a situação De como sair vencedor das mais diversas situações Vamos então entrar na mensagem Trazendo essa palavra de Deus para a sua vida Porque essa palavra com certeza vai abençoar a sua vida Louvado seja o nome de Jesus Cristo Amados do Senhor Eu quero começar essa palavra com O livro do profeta Samuel No seu capítulo 1 Do versículo 17 ao versículo 40 Do versículo 32 ao versículo 47 A leitura é 1 Samuel Capítulo 17 Versículos de 32 a 47 Essa leitura Ela é muito importante para todos nós Que fazemos a obra do Senhor Diz assim E Davi disse a Saul Não desfaleça o coração de ninguém Por causa dele Ele estava falando do Filisteu Teu céu virá e pelejará contra este Filisteu Porém Saul disse a Davi Contra este Filisteu não poderás ir Não poderás ir a peleja com ele Pois tu ainda é moço E ele é homem de guerra desde a sua mocidade Então disse Davi a Saul Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai E via um leão ou um urso E tomava uma das ovelhas do rebanho E eu saia após ele E o feria E livrava da sua boca E levantando-se ele Dizia Eu vou lutar contra este Filisteu Eu quero só comentar a palavra Porque nós temos pouco tempo Nesse momento Saul oferece a Davi As suas armaduras Para que Davi fosse protegido Com o escudo Com sua lança Com sua espada Com um broquel Mas Davi recusa Ele até chega a vestir Mas ele percebe que não dava certo E devolve a Saul Isso nos ensina que As armas para nós vencermos a guerra Deus quer que sejam As nossas armas mesmo As armas que Deus tem nos dado A nossa oração A nossa dedicação Mas amados A história você conhece Davi derrotou Golias Com apenas uma pedra e uma funda E essa vitória Foi algo tremendo Para a história de Israel Vitória é uma palavra Das mais agradáveis De nosso vocabulário Vitória É o que todas as pessoas desejam Mas é necessário Que nós tenhamos consciência Que não existe vitórias Sem as lutas Por isso que somos desafiados A lutar todos os dias De nossas vidas Lutar E procurar vencer Nossa luta É contra as circunstâncias Da vida Algumas Nos apresentam Como verdadeiros gigantes Às vezes olhamos Trememos Achamos que é demais Para nós Que é insuportável Queremos até esmurecer E a palavra de ordem De Deus É para marchar Vai em frente A vitória é certa Na vida do rei Davi A melhor fase Foi a juventude Ele foi um jovem Temente a Deus Em tudo Em tudo Ele procurou Obedecer a Deus Sendo submisso A sua vontade Teve grandes lutas Em sua vida Enfrentou dificuldades Terríveis Uma de suas batalhas Foi contra o gigante Golias Diante do qual Todos Tremiam de medo Ao ouvir aquela voz Desafiadora Até mesmo Os soldados Mais experientes Não tiveram coragem De enfrentar Golias Como Davi Nós precisamos Aprender a lição Precisamos vencer O inimigo Que se nos opõe Lembrando que Quanto maior For a luta Maior será a vitória E que não é impossível Para o Senhor Nosso Deus Para que a vitória Seja certa Algumas coisas Têm que ser feitas Pois elas fazem parte Da vitória De cada um de nós Como fez de Davi Israel vinha passando Por um período Muito crítico Saul havia desobedecido A ordem divina Em destruir os amalequitas Conservando o rei Agag Que foi severamente Repreendido por Deus Na voz do profeta Samuel Que em seguida Ungiu Davi Rei de Israel Saul ficou possesso De um espírito maligno Que o atormentava Foi nesse período crítico Que os filisteus Desafiaram Israel Para a grande batalha Enquanto o exército De Israel Estava na expectativa De guerra Davi estava no campo Apacentando as ovelhas De seu pai Seus irmãos Haviam sido convocados Para a guerra Depois de alguns dias Davi Fora enviado Por Jessé Seu pai Para levar comida E saber como estavam Seus irmãos Naquela situação Foi quando Foi quando ouviu O grito do gigante Filisteu Que desafiava Israel Para a peleja Mas não havia um homem Se quer Israel Com coragem Para enfrentá-lo Davi Ele achou isso um absurdo Onde estava a fé Olha se você A leve andade Quando poderiam estar fazendo Grandes coisas Você precisa determinar isso Na sua vida Davi Ele era um pastor De ovelhas Defendia seu rebanho Vinha um leão Tomava uma ovelha E ia lá Matava o leão E tirava a ovelha De sua boca Vinha o urso Ele também o matava Davi Davi Tinha coragem É preciso ter coragem Irmãos Para enfrentar a vida Não se fazer de mole Nunca olhar o problema Como maior do que o nosso Deus No reino de Deus Não há lugar para medrosos O crente Por natureza Ele tem a natureza Da fé De acreditar Que as coisas Vai acontecer Nós precisamos ter coragem Para enfrentar Qualquer problema Que venha Sobre nossas vidas Coragem Para enfrentar críticas Zombarias Os familiares Isso mesmo Os de dentro Da sua própria casa Como Davi enfrentava Coragem Para enfrentar Colegas de trabalho Amigos Que desdenham da gente Coragem Para dizer não Ao pecado Para dizer não Às ofertas do mundo Às ofertas Às bandejas do inimigo Coragem Para derrotar As ações do maligno Em nossa vida Para ser crente É preciso ter coragem Pois os medrosos Não entrarão No reino de Deus Apocalipse 21 8 Precisamos lutar Contra tudo Que se opõe A nossa santidade Precisamos ter fé Davi Ele tinha uma fé Tremenda Davi era um homem De experiências com Deus Por causa da sua fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Mas quando você tem fé Você agrada a Deus Deus se agrada de você E estabelece Um relacionamento De intimidade Tem uma coisa Que é indispensável Para obter a vitória É É a fé A confiança Se adquire pela experiência A fé Nos é acrescentada Pela comunhão Que mantemos com Deus Jesus nos lembra De um detalhe importante Sem mim Nada podeis fazer João 15 5b O apóstolo Paulo Confirma esta verdade Ao dizer Posso todas as coisas Naquele Que me fortalece Filipenses 4 13 A vitória De milhares De homens E mulheres Está ligada A sua vida De fé Pois a fé Conduz A submissão Davi lutava Com o inimigo Em nome do Senhor Precisamos crescer Em nossa vida De fé Se queremos Alcançar a vitória Em nossas vidas O rei Davi Não esperou Sentado E nem fugiu Ele foi A um encontro Do inimigo Como você pode ver Em 1 Samuel 17 40 Percebemos Que ele Não desanimou Contra aquele gigante Que estava à sua frente Ao contrário Ele foi ao seu encontro A perseverança É uma qualidade Indispensável Para quem deseja Vitória Podemos ter outras Virtudes Mas se faltar esta Nada vamos conseguir Quantos começam bem Mas param no meio Do caminho Porque lhe falta Perseverança Quantos chegaram Perto da vitória Mas desanimaram E desistiram Quantos Que corriam bem Mas pela falta De perseverança Hoje estão caídos Por aí O que dizer Daqueles que cantavam Vitória Sobre o mundo E seus desejos carnais Mas que hoje Estão derrotados Sem fé Sem razão De viver Tudo deve-se A falta De perseverança A vitória É um alvo A ser alcançado Precisamos desenvolver Elementos Coragem Determinação Perseverança E fé Tudo isso Faz parte Da nossa vitória Em Cristo Jesus Nós precisamos disso Você Meu amado Irmão Minha amada Irmã Você precisa Disso Coloque isso No seu coração Eu preciso ter fé Porque a fé Me levará Vitória Porque a minha fé Vai agradar A Deus E por ele E por ele se agradar De mim Ele me concederá Vitória Em todas as situações Louvado seja O nome de Jesus Quero orar Com você agora Quero pedir a Deus Para que Deus Te abençoe Para que o Senhor Dê a você Força Coragem E fé Vamos orar Vamos apresentar A Deus Os nossos pedidos Vamos pedir a Deus Que nos socorra Em todos os momentos Vamos lá Maravilhoso Deus Santo Pai Deus nós estamos aqui Mais uma vez Diante do teu trono Clamando Deus Porque o Senhor Nos ouve A tua palavra Nos garante isso O Senhor É aquele Deus Que não despreza O seu povo E hoje Nós estamos aqui Na tua presença Pai Nos colocando Em teu altar Santo Pedindo a tua providência Na vida Dos teus filhos E filhas Oh Paisinho Atende as orações Chega com providência Pai Chega na vida Dos teus filhos E filhas Que estão na peleja Pai Seu filho Sua filha Que está com Verdadeiro gigante Diante de si Mas tu és O Deus Que ordenou a Davi A estratégia Para pegar as pedras No ribeiro Cinco pedrinhas Ele precisou Somente de uma Nos dá Deus a estratégia Para vencer Senhor As causas Na justiça As causas Familiares Os conflitos No meio da família Senhor Tu és o Deus Que abre a porta Tu és o Deus Que coloca a porta Aberta Diante do teu povo Por isso que nós Glorificamos o teu nome E agradecemos E estamos aqui Pedindo Deus As estratégias Pedindo a tua mão Estendida O teu olhar Misericordioso Sobre a vida Do teu povo Para que teu povo Deus seja abençoado Oh Deus Quantas pessoas Estão nos leitos Hospitalares Pai querido Deus amado Quantas pessoas Que tinham Seu quarto De dormir De prazer De alegria E hoje Vê esse quarto Ser uma UTI Deus Dentro da sua Própria casa O quarto Que antes Era de prazer Agora de dor De sofrimento Mas tu tens O poder Para mudar Esta realidade Deus Tu tens O poder Deus Para curar Para restituir A saúde E é isso Que nós estamos Pedindo Pai Não é impossível Para o Senhor Toca agora Deus Em cada enfermo Em cada doente Nós estamos Aqui no Brasil E no mundo Teus filhinhos E tuas filhinhas De todas as idades Clamando Pedindo Deus Pela tua misericórdia Pedindo Pai Cura Jesus Cura Senhor Teus filhos Tira a dor Tira o sofrimento Pai Cura o câncer Deus Cura qualquer doença Cura teus filhos Que fazem Hemodiálise Liberta teus filhos De tantos medicamentos De tantos remédios Deus Cura as criancinhas Que sofrem de câncer Pai Que sofrem Seus pais Seus familiares Deus Visita as famílias Agora o teu projeto principal Entra com cura Entra com providência Entra com a tua bênção Deus Atendendo a nossa oração Sim Paisinho querido Nós estamos pedindo Deus Que o Senhor Visite os lares Onde há escassez Visite os lares Onde há muitos papéis Para serem pagos Boletos Financiamentos Contas de água De luz Deus Os cobradores Na porta Tirando a paz Do teu povo E eu venho aqui Clamar em nome De Jesus Cristo Jesus Cristo Disse Deus Ele disse Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho E nós estamos aqui Deus Em nome de Jesus Pedindo a tua providência Pedindo que o Senhor Olhe com um olhar Misericordioso Agora Deus Pai eu quero pedir Pelos casamentos Deus eu quero pedir Pelas famílias Eu quero orar Pelas famílias Porque sei que É teu projeto principal O casamento que está acabando O amor que esfriou Senhor Renova Deus Tu és o Deus Da renovação Tu és o Deus Da restituição Renova o amor Entre os casais Faz eles se amarem Se perdoarem Se compreenderem Meu Pai Faz com que o olhar Dele sejam de carinho Senhor De valorização Pai Visita os ófãos As viúvas Visita os moradores De rua Os que mendigam Nas calçadas Os que dormem Debaixo das lajes Dos viadutos Os que nada tem Para comer Tu és o Deus Da provisão Da providência Tu és o Deus Da misericórdia Chega Papaizinho Com socorro Na vida dos teus Filhos e filhas E enche-os Da tua presença Deus Das tuas riquezas Meu Pai Tudo isso Que pedimos Deus É porque sabemos Que o Senhor Tem para dar É porque sabemos Que o Senhor Se agrada em dar E nós estamos Clamando aqui Diante do teu trono Diante da tua face Pedindo Deus A providência Pedindo Deus O teu socorro Pedindo Deus A tua mão Estendida Sobre a vida Do teu povo E nós sabemos Deus Que o Senhor Dará Obrigado Jesus Obrigado Pela vida De todos Que nos escuta E eu quero Senhor Pedir a sua bênção Para todos Que estão nos ajudando Compartilhando Esta oração Da manhã Ajudando outras pessoas A receberem Também a tua palavra Deus Abençoa Estas pessoas Todos os inscritos Do canal Todo o Senhor Que nos segue Nas redes sociais Abençoa eles Deus Abençoa com ricas Bênçãos dos céus Porque tu és Deus grande E nós louvamos O teu nome Pai E agradecemos Papaizinho No nome de Jesus Cristo Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por tudo Louvado seja O teu santo nome Já posso ver Pelos olhos da fé A tua providência Sendo tomada O decreto De vitória Que parte do céu Para alegrar O coração De todo o teu povo Muito obrigado Senhor Amém Amém Amados queridos Muito obrigado Por ter estado Conosco mais uma vez Deus abençoe A sua vida Compartilhe Ajude A fazer a obra De Deus Inscreva-se No nosso canal Recomende esse canal A outras pessoas Você não vai perder Deus não fica devendo Nada a ninguém Ele vai te recompensar Fica na paz Com a permissão De Jesus Cristo A gente se encontra Às 10 horas da manhã Eu e a pastora Angela No culto do lar Logo depois Do pastor Gabriel Batli E o bom dia Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Tenham um bom dia Na presença do Senhor O Espírito Santo O Espírito Santo Se tem a paz do Senhor O Espírito Santo Se tem a paz do Senhor